O que é a Lava Jato? O que é a Lava Jato? O que é a Lava Jato? A percussão do caso foi mesmo enorme. A BBC destaca a exportação de carne podre e lembra que os frigoríficos JBS e BRF exportam muito para a Europa. A agência americana Bloomberg diz que o escândalo quebra a confiança na carne brasileira e que isso pode estragar a reputação do país no mercado global. A agência Reuters diz que a investigação mostra mais uma vez a relação íntima entre o governo e empresas poderosas durante uma profunda recessão econômica. O jornal francês Le Figaro foi na mesma linha e disse que esse escândalo de grande magnitude atingiu um setor-chave no Brasil, país que vive a pior crise de sua história, envenenado pelas revelações explosivas de corrupção sistemática. O Financial Times destaca que o nome da operação carne fraca simboliza a fragilidade moral dos servidores públicos que cederam à corrupção. O correspondente da Reuters no Brasil, Brad Brooks, escreveu no Twitter Nada é sagrado, até a carne é corrupta no Brasil. William Obrigado.